Oh, inclusive, com Dani Stolai Ah, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Stolai, apresentadora do programa All Inclusive. Bom, vocês devem estar percebendo já que as coisas não estão muito normais por aqui, né? Lógico que não. Nós estamos no grito de carnaval do Baby Beef Jardim. Só que dessa vez, resolveram inovar um pouquinho. Nós estamos aqui no Quintal do Espeito. Gente, o negócio está só na esquenta, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo pra vocês como é que está todas as pessoas aqui curtindo, na maior curtição. Eu volto já já pra mostrar tudo pra vocês, tá? Não sai daí não. Vem comigo! Ah, gente, vamos lá pra parte que eu mais gosto. Lógico que eu adoro mostrar tudo pra vocês, como que é organizado aqui no Quintal do Espeito, nesses dias de eventos especiais. Hoje é o grito de carnaval do Baby Beef Jardim. E lógico que eles não fizeram diferente. Tem um espaço todo montado, é um camarote especial para as pessoas que frequentam o restaurante Baby Beef Jardim. E também, quando a gente descer pra curtir, né, toda a música de carnaval, todo esse grito de carnaval, tem um espaço reservado lá embaixo, também pro pessoal aqui do camarote. E as comidinhas também são diferenciadas, né? É servido muitas coisas bem gostosinhas, bebidas tão inclusas. Então, lógico que você que tá aí, vai querer no próximo ano, vem curtir essa festa maravilhosa. Lembrando que esse é apenas o grito. Vai rolar carnaval aí, na semana do carnaval. Fica comigo que a gente volta já já. Ah, gente, e vamos continuar desvendando toda essa história aqui dentro do quintal. Agora eu estou aqui com uma amiga do coração, tá? Eu amo ela de paixão, que me atende super bem lá no Pellicapé. É a nossa gerente do Pellicapé, Silvani Freitas, mais conhecida como Sil. Tudo bem, Sil? Oi, Dani, tudo bem? É um prazer estar aqui no Quintal do Espeto, principalmente falando com você. Ela é muito querida, gente. É uma honra atender essa pessoa no nosso salão. Ela é maravilhosa, maravilhosa. É um presente de Deus pra gente, viu? Eu que tenho que agradecer, gente. Eu sou tratada lá com o maior carinho do mundo. Sil, obrigada por tudo, tá? E vamos deixar um beijo pra Dri também, que a Dri é uma pessoa incrível, um coração imenso, né, Sil? Demais. A Adriane é um ser humano espetacular. Ela só não tá aqui hoje porque ela tá em aula, né? Então ela trabalha muito, viaja muito. Mas um beijo, Dri, pra você. Beijo, Dri. Obrigada por tudo, viu? Bom, vamos conhecer um pouquinho o que vocês estão preparando aqui no Quintal. Gente, o Pelicapel armou um estande só pra atender as pessoas aqui pra fazer uma maquiagem, pra arrumar o cabelo. Como é que tá isso, Sil? Conta pra gente. É, nós trouxemos, né, um pouquinho do nosso salão aqui pro espaço. Claro que não dá pra fazer muita coisa, mas os profissionais estão aqui pra colocar um glitter, colocar um brilho, né, fazer um rabo de cavalo, uma trança e outra. A gente tá em parceria com a Abraé. A Abraé mandou um mimo pras clientes que passarem no nosso estande vai ganhar um brinde da Abraé com válgea do Pelicapel. Então venham pro estande do Pelicapel. Olha só, gente. Vocês não vão querer perder essa porque todo ano vocês estão presentes, né, Sil? Sim, sim. Nós somos parceiros do grupo Baby Beef, né, há muitos anos e é um prazer, né, sempre estar presente nos eventos do Baby Beef, né, Dani? E ó, vou falar pra vocês. Abraé, eu uso e é muito bom. É isso aí. Isso aí. Venham pro estande do Pelicapel pra garantir. Obrigada, Sil, mais uma vez por todo o carinho e por estar aí voltando e fazendo essa parceria maravilhosa ainda agora com o Quintal do Espeto. Gente, olha só. Vocês não vão querer ficar fora dessa, né? Vem com a gente. Agora eu vou conversar com o Luiz Américo, essa pessoa que tá sempre inovando, inventando agora nesse carnaval, nesse grito de carnaval que nós estamos aqui mostrando pra vocês que estão em casa poderem nos acompanhar e da próxima vez poderem estar aqui festejando conosco. Bom, eu já mostrei pra vocês lá de cima como é que tá toda a área reservada do Baby Beef Jardim. Agora nós descemos, estamos aqui na parte de baixo, que lógico, a gente vai conseguir curtir de mais pertinho aqui do palco a banda Tchacabum, que daqui a pouquinho vai estar aqui se apresentando. Bom, Luiz, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Pra nós aqui, é um prazer recebê-los mais uma vez aqui conosco. Já tá virando uma rotina, né? O nosso produtor, o Cássio, sempre alinhando. Isso é um prazer aí, vocês estarem aqui conosco. E realmente, o nosso grito de carnaval hoje, nós fizemos uma coisa diferente, né? Sim, sim. É a proposta do Baby Beef, do Baby Jardim, do Camarote Baby Jardim. E com essa pista prêmio, né? Nós tomamos acesso ao palco só as pessoas que estão realmente no Camarote Baby Jardim. Ficou bem gostoso esse espaço, bem reservado. A gente consegue aproveitar bastante, né, Luiz? Principalmente porque agora a gente fica bem próximo do palco, né? Sem estar no meio de muita, muita gente. Lógico que a gente gosta, mas eu acho que é importante também a gente conseguir ficar numa área reservada pra quem não gosta muito de ficar no meio do tubulto, né, Luiz? Sim, realmente, como você falou, como o espaço, a casa, realmente, o quintal, ele tem uma área maior, até que o próprio Wynn, né? E a primeira vez, então, pra nós, assim, foi realmente fazer essa mixileração junto com o quintal. E o sucesso foi muito bacana, porque a galera tá, aderiu, né? Mesmo os clientes que, às vezes, não estavam acostumados com o espaço, começam a conhecer o espaço. E é uma proposta diferente, né? Bem, e esse, velho, já acabou. Na verdade, nós temos três bandas aqui hoje. Ah, vão ter três? Vai entrar agora, às oito e meia, vai entrar a banda J. Oliver, que vai fazer nosso carnaval no dia, na semana que vem. E depois vai ter Filhos do Sol, que é aquelas que você sabe qual que é... Para as crianças. Para as crianças, mas eles vão fazer uma matineira, não é uma matineira, mas vão fazer aqui uma apresentação tão bacana. E depois vem o Tchacabum. Meia-noite, Tchacabum. Meia-noite, Tchacabum entra. Vai até que horas? Até? Duas horas da manhã, duas e pouco. Até a hora que cansar. Ah, a hora que cansar. Eu já tô falando, daqui a pouco nós estamos aqui. Tá tranquilo ainda, ó. Tá chegando o pessoal ainda, mas aí estamos... Luiz, eu tava comentando com o pessoal de casa, né? Esse esquema do camarote tem todo um diferencial, né? A alimentação tá inclusa, as bebidas estão inclusas, é isso mesmo? Sim. Nós temos, assim, tanto camarote premium, como camarote normal. Tá tudo incluso, desde caipirinha, água, refrigerante, cerveja. Aí tem os espetos, tem as guarnições, tem os doces, tem o peito doce também. Tudo tá incluso. E o camarote premium tem uma outra situação. Além do atendimento também, e tem outras bebidas, como o gin, o destilado, umas coisas diferentes que também tem lá. A gente é muito bem tratado aqui, gente. Bom, Luiz, mais uma vez, obrigada por estar aqui cobrindo esse evento maravilhoso que você sempre faz, com maestria. E, gente, continue acompanhando a gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um pouco pra vocês de todos os bastidores, pra vocês ficarem com vontade de estar aqui da próxima vez, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já. Vem com a gente, né Luiz? Vem com a gente, né Luiz? Vem com a gente aqui no Falta, hein? E hoje, ó, fechamos um outro navio, hein? Já? Meu Deus, será que eu tô nessa de novo? Novembro, se prepara. Ô, meu Deus, vamos navegar em alto mar novamente. Luiz, obrigada, viu? Ó, inclusive, volta já, já. Vem com a gente, ó, vai, que eu tô fazendo bem, ela me pede, vai, só para não me pede, vai, só para não me pede, vai, só para não me pede, vai. Ah, gente, um momento tão especial está se aproximando, a hora que eu mais gosto de mostrar pra vocês, a entrevista com a banda já acabou. Gente, continuem nos acompanhando, daqui a pouco eu tô dentro do camarim, não sai daí não, a gente volta já, já. All Inclusive, volta já. Vem com a gente, ó, vai, só para não me pede, vai, só para não me pede, vai, só para não me pede. Estamos de volta com All Inclusive. Essa bebida é para ser servida no programa All Inclusive do Quintal do Espeto Figueiras, o licor 43. Bom, gente, mais uma vez, estamos aqui na expectativa da entrada do Tchacabu. Esses dois irmãos, Marcelo e Nem, que estão se preparando no camarim, que daqui a pouquinho eu vou estar lá dentro, entrevistando e acompanhando, tirando um pouquinho sobre a vida deles, que a gente tem bastante curiosidade. Vocês puderam acompanhar a gente aí? Duas bandas dessa vez antecederam esse show tão maravilhoso que está acontecendo no Grito de Carnaval do Quintal do Espeto. Bom, eu estou no palco mais uma vez e olha só, toda a percussão que está montada para essa banda maravilhosa que é o Tchacabu. Gente, o show hoje promete muito e mais uma vez a casa está cheia, sold out total, como vocês podem observar. Bom, eu espero que o ano que vem vocês possam estar aqui e nos acompanhando nessa festa maravilhosa, porque o esquenta aqui já aconteceu, vocês podem observar. Preparadinhos para essa banda maravilhosa começar. E eu também quero curtir muito, então não sai daí não, a gente já volta. Vem comigo! Vem comigo! Ah, gente, e o momento tão esperado chegou. Eu estou agora aqui diretamente do camarim para entrevistar essa dupla de irmãos que são integrantes da banda Tchacabu. Estou com Marcelo e Nen. Gente, eles são bem grandes mesmo, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, viu? Não é que eu sou baixinha não, tá? Mas eles são, olha, bem grandes. E estou também, lógico, com o Luiz Américo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo jóia, Dani. Ótimo estar com eles aqui. Tchacabu, não tem o que falar, né? Galera está, a casa cheia, esperando eles aí. Com certeza. Bom, Marcelo, tudo bem com você? Graças a Deus, sempre bem. Ainda mais no momento desse, né, de fazer show, né, aí a gente fica mais do que bem, né? E Nen, como é que você está, tudo bem? Prazer, muito grato de estar aqui com vocês. Espero que a galera esteja lá, que a gente vai estar com força total, né, que a gente sempre vem com muita felicidade. E é isso, muita felicidade, muita alegria, muita luz, muita paz, muita dança. Vamos que vamos. Vamos curtir. Bom, essa banda maravilhosa que foi lançada em 1998 e que em 2002 teve uma explosão aí na música com o Kleber Bambam dentro do Big Brother. Vocês lembram disso? Claro, claro, claro. Logo, né, a gente estava vendo televisão, do nada ele cantou uma vez, que daqui a pouco já virou um clipe, que daqui a pouco foi pro mundo, né, a música da gente, né? Porque a gente era muito Brasil. Aí com o Bambam ele levou, aí a gente fez muito Estados Unidos, aí que a gente viajou bastante também. Foi uma explosão total. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber como surgiu o nome dessa banda Chacabum. A gente tirou de dois dicionários, um dicionário de língua, de língua iorubá e o outro de gíria carioca. Aí a gente, porque a gente é do Rio, né? E aí a gente tentou pensar em tudo que tivesse a ver com música, ritmo, batida, energia. E aí tinha várias, tinha Chacabum, tinha Shake Boom, tinha Boom, tinha Chacachaca, Shake Shake. Aí a gente vai falar, ah, cara, tudo aqui tem a ver, então vamos criar um nome aqui, aí Chacabum. Ficou maravilhoso, né? Total. Estamos até hoje aí, graças a Deus. A galera curte bastante o nome. Ficou tudo a ver, né? Marcelo, você participou também de um reality, né? Eu que me lipo. Cruz Credo. Essa experiência não foi muito boa, não? Maria, não, não é bom não, gente. Quando a porta fecha é muito ruim. Eu vou te falar que eu fui chamada e eu neguei, sabia? Cara, quando a porta fecha é punk. Você olha pra trás e fica lá, ah, acabou. Mas você também teve uma participação aí no Canta Comigo, né? É, eu tive, na realidade eu fiz Canta Comigo, eu fiz Além do Peso. Sim, sim. Fiz Além do Peso e foi esse, foi muito legal. Foi legal. Esse, se tivesse outro, é agora. Gente, cara. É, porque é muito legal. É porque assim, na realidade ele, 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 você aprende que dá. Porque a maioria da galera, quando passa de uma idade, fala, ah, não dá não. E lá dá. Dá. Não é, não, porque não tem jeito. Você não come. É ou não é? Aí, porra, vi um ovinho, vi um negocinho, é, vi um ovinho mexidinho. Eba, agora é a hora do lanche, uma banana. Aí tu, caralho. Não, não, mas tem que comer devagar, come devagar pra sentir a banana. Saborear. Pô, no primeiro dia botaram a gente numa mesa grandona e os gordinhos tudo em volta, inclusive eu, e aí com uma bandeja assim, de fechar, aí todo mundo parado assim, aí, podem abrir o jantar. Aí quando a gente abriu assim, eram três bolinhos de planta, de um negócio lá, de um troço assim, e aí, engraçadão, porque tava todo mundo olhando, sei quando abriu aí, bicho. Aí a mulher falou lá, aí uma das mulheres falou assim, mas que hora que vem o almoço? Que hora que vem a janta? Aquilo era a janta. Aquilo era a janta. Já pensou? Aquilo era a janta. Mas é, mas assim, eu repito fácil. E ele fez a... Não, a Grande Conquista. A Grande Conquista agora. Ah, você também fez? Não, eu fiz, você pensou que era ele. Não, não, eu fiz o Power Couple. Sim. Eu fiz o Power, fiz o... Fiz a... O Além do Peso e o Canta Comigo. E ele fez... Você fez a Grande Conquista. Eu participei da Grande Conquista. Ah, o Thiago Servo que foi vencedor? Sim. Eu entrevistei muitos dos integrantes lá. Foi muito bacana, eles contaram a experiência, foi bem difícil também, né, Ney? É, não, tipo assim, o que eu não achei muito legal era por causa que era, tipo, não era você disputando. Era dez, era tipo, pegava um grupo de cinco pessoas e disputava com cinco pessoas. Se o meu grupo fosse mal, caiu os cinco. Caiu os cinco. Tipo assim, você não brigava por você mesmo, sabe? Aí era, tipo assim, quando tinha uma eliminação, era sair a doze eliminados, de uma vez só. Sim, eu não lembro o que eles falavam. Aí era meio, tipo, assim, não era... A comida, a comida também era bem restrita. Ah, não, tudo. É, tipo assim, a brincadeira, tipo, quem aguenta mais, né? Tipo isso. Puxadinho. É, tipo assim, eu ia de novo, amarradão. Você ia? Ia, tranquilão. Ah, porque eu queria ir de um jeito, como se fosse, assim, a fazenda. Sim. Caiu, todo mundo ia me conhecer, ia saber como eu sou, como eu ia agir, como eu ia jogar, sozinho, sabe? Mas você ficou bastante tempo, Ney? Fiquei na nada. Grande Conquista, cheguei a ficar duas semanas. É, não cheguei a sair logo nas primeiras, não. Ainda continuei a ficar ainda, continuei a ficar um tempo. Mas foi legal. Ô, Ney, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa parte da coreografia, que é muito empolgante, contagiante, que vem de geração por geração. Eu vou te falar que eu tenho filha aí de 20 anos e que elas dançam essa coreografia das músicas de vocês. Elas vão passando. Você tem alguma coisa a ver com essa coreografia ou não? Com a da onda onda? De criar essas coreografias. A gente sempre, desde o começo, é, dança da mãozinha, explosão, onda onda, essa aí foi tudo tipo, eu que, é, edição de pirata. Tipo assim, fazia as músicas, a gente, ao mesmo tempo que a gente já ia fazendo a música, a gente já ia pensando mais ou menos o que encaixaria e tal. Mas fatal, né? Onda, onda, e andou na prancha. Contamina, né? Você começa a dançar, você não para mais, né? É uma coreografia que não mudou há 25 anos. Eu tenho uma filha de 21. Não, é a mesma, você pode ver que as pessoas dançam, é a mesma coreografia. Quarentão, né, Luiz? Já estou lá, hein? Quarenta eu fazia shows. Luiz, passo aí. Gente, vou fazer um desafio para vocês. Vocês topam ensinar uma dancinha para o pessoal que está lá em casa assistindo a gente? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, Luiz? Qual dancinha? Qual vocês querem? Eu topo qualquer uma. E ela dança, hein? Tem as antigas e tem novas. Tem uma nova que é assim, ó. Vamos lá, vamos lá, gente. Essa também, né? Aqui, ó. Aqui. Mãozinha para cima. Mãozinha para o lado, lá. Mãozinha para frente, lá. Chama, chama. Assim. Acompanharam? Vamos tentar mais uma vez? Um, dois, três e... Mãozinha para cima, cá. Mãozinha para o lado, pá. Mãozinha para frente, pá. Chama, chama. Aí! Tá vendo só? Vamos, vamos. Gente, olha só. Essa energia é contagiante. É maravilhosa. É uma delícia. Eu amo estar aqui com pessoas como eles, assim, que o público está inteiro lá fora guardando. Eu estou aqui segurando eles. Não posso segurar mais. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, estejam acompanhando. E a gente vai continuar, porque agora a gente vai curtir o show deles. Maravilhoso. E vocês vão curtir de casa também. Gente, eu inclusive vou ficando por aqui mais uma vez com esses irmãos maravilhosos. Não tenho mais nem o que falar. Vamos ser despedidos, pessoal. Bora. Valeu, galera. Tchau, tchau, gente. Valeu. Gente, neste exato momento, tudo está pronto. Prontinho, preparado, o palco inteiro completo para a banda entrar. A banda Chacabum, que nesse exato momento vai entrar aqui. Vai passar Marcelo e o Nem, esses irmãos maravilhosos que receberam a gente com tanto carinho no camarim, que vocês puderam nos acompanhar, que até nos ensinou a dancinha nova. Bom, continua com a gente, que eles já estão entrando no palco para essa festa começar. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Vamos ver se é a galera do agrupção. Puxa, 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 puxa e puxa e puxa. Não sai daí, não sai daí. Música Aqui ó A outra lá Oh oh Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Vai 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 Se for chan-chan Se for chan-chan Vai vai Oh inclusive Com Dani Stolai Vai 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 Legenda Adriana Zanotto